Não precisa falar mais nada. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim. Foi o que fez com que eu gostasse logo de você. Tanto assim, é por você que canto. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada vez o que você me dá, faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto. Pode tudo transformar, pode tudo se perder. Pode o mundo virar contra mim, aconteça seja lá o que for. Cada dia que passar, eu quero ainda muito mais. Seu amor, é por você que canto. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada vez o que você me dá, faz meu corpo todo estremecer. Sem você que canto. Sem você, eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto. É por você que canto. Cada dia que canto. Cada dia que passar, eu quero ainda muito mais. Seu amor, é por você que canto. 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 Nunca imaginei que você quisesse de mim. Uma noite só de prazer, uma atrás apenas. Tudo que você me falou, dói no meu coração. Loucura cheia de sedução. Mudou a minha vida. Não dá pra esquecer a emoção que senti com você. De tudo que não pode ser. Eu te quero. Eu não tenho tempo a perder com a solidão. Na hora que você me quiser, eu vou. Eu te quero. 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 A CIDADE NO BRASIL As luzes da cidade acesas, pareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado, nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis, eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade do meu pensamento E saio a te procurar, nas esquinas em qualquer lugar E as vezes chego a te encontrar, num gole de cerveja E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar, com minha tristeza Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E as vezes chego a te encontrar, num gole de cerveja E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar, com minha tristeza Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Vou chorar Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar 5 стал melhor Faz parte dessa solidão Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Eu vejo a luz do teu olhar Como uma noite de luar Luz que me guia onde eu vou Você, meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que eu sou teu Meu verdadeiro amor Eu juro por mim mesmo Por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo Do fundo do meu coração Eu juro Um homem e uma mulher Juntos pro que der e vier A meia luz A dois A dois A sós Então A gente vai sonhar E conseguir realizar Um mundo de amor sem fim Porque só depende de nós Eu juro Eu juro Te amo do fundo do meu coração Eu juro Eu juro Eu juro Vou te amar Eu juro Eu juro Eu juro O tempo Como vai, o tempo vem, a vida passa, e eu sem ninguém, cadê você, que nunca mais apareceu aqui. E não voltou pra me fazer sorrir, e nem ligou, cadê você, que nunca mais apareceu aqui. E não voltou pra me fazer sorrir, então cadê você. Mas não faz mal, pois eu me calo, tá tudo bem. Eu sempre falo, cadê você, que nunca mais apareceu aqui. E não voltou pra me fazer sorrir, e nem ligou. Cadê você, que nunca mais apareceu aqui. E não voltou pra me fazer sorrir, então cadê você, cadê você. Cadê você, que nunca mais apareceu aqui. E nunca mais apareceu aqui. E não voltou pra me fazer sorrir, e nem ligou. O deserto que atravessei, ninguém me viu passar. Estranho só, nem pude ver, que o céu é maior, tentei dizer. E não voltou pra me fazer sorrir, mas vi você. Mas vi você, tão longe de chegar, mas perto de algum lugar. É deserto, onde eu te encontrei. É deserto, onde eu te encontrei. Você me viu passar, correndo o sol. Tento te ver, que o tempo é maior. Ninguém pra mim, me via assim. Tão perto de chegar, onde você não está. O silêncio, uma catedral, um tempo em mim. Onde eu possa ser imortal, mas vai existir. Eu sei, vai ter que existir. Vai existir nosso lugar. Solidão, quem pode evitar. Te encontrei, enfim. Meu coração é secular. Sonho em deságua dentro de mim. Amanhã, devagar, me diz como voltar. É deserto, onde eu te encontrei. Você me viu passar, correndo o sol. Nem pude ver, que o tempo é maior. O livro vai vir, que, em dia assim. Tão perto de chegar, onde você não está. O silêncio, uma catedral O tempo em mim O que eu possa ser imortal Mas vai existir, eu sei vai ter que existir Vai existir nosso lugar Solidão, quem pode lidar Te encontro em mim Meu coração é secular Sonho em deságua dentro de mim Amanhã, devagar Me diz como voltar Se eu disser que foi por amor Não vou mentir pra mim Se eu disser, deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mas perto de algum lugar Eu não conseguiria cantar Hoje é sexta-feira Chega de canseira Nada de tristeza Pega uma cerveja Põe na minha mesa Hoje é sexta-feira Traga mais cerveja Tô de saco cheio Tô pra lá do meio da minha cabeça Chega de aluguel Chega de aluguel Chega de patrão O coração no céu E o sol no coração Dá tanta solidão Cerveja, 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 cerveja Hoje é sexta-feira, chega de canseira Nada de tristeza, pega uma cerveja, põe na minha mesa Hoje é sexta-feira, traga mais cerveja Tô de saco cheio, tô pra lá do meio da minha cabeça Chega de aluguel, chega de patrão O coração no céu e o sol no coração Pra tanta solidão Cerveja, 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 cerveja Música 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 Veste a calça São Tropez que deixa o biquinho de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, Coca-Cola molha a calça Toda hora de tanto se esfregar E saia de corpo baixo, de barriguinha de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, anos 60 Que quase se arrebenta de tanto se esfregar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Que ele levanta e acende, acende, acende o fogo da cumpade Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Que ele levanta e acende, acende o fogo da cumpade E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão Música Veste a calça, são tropeque, deixa o briguinho de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, Coca-Cola, molha a calça toda hora de tanto se esfregar E saia de corpo, baixo de barriguinha de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, anos 60 que quase se arrebenta de tanto se esfregar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Que ele levanta e acende, acende o fogo da cumpade Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Que ele levanta e acende, acende o fogo da cumpade E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, 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 esfregando Deu medo Quando você pediu que a gente desse um tempo Meu coração bateu sofrendo em silêncio Me deu vontade de pedir, não vá embora Deu medo Aí me segurei pra não chorar por dentro Quase cheguei a te odiar nesse momento Meu coração quase parou naquela hora E matamos nosso medo Abraçados corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez Nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode mover Meu amor por você Por você E matamos nosso medo Abraçados corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo E o sol nasceu mais cedo Eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor por você Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Tudo acontecer Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor por você É por você Eu não vou te perder Eu não vou te perder Você fugiu das minhas mãos E mergulhou E mergulhou Eu não vou te perder Eu não vou te perder Eu sei que eu te amo Eu sinto que te amo Mas não quero te amar Mas não quero te amar Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor A magia do amor Me enfeitiçou Não sei te esquecer Na madrugada Luz apagada Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas Dentro do vento Onde amor Não tem jeito Eu não vou te perder Eu não vou te perder Tentei te trocar por alguém, mas não sei gostar de ninguém. A magia do amor me enfeitiçou, não sei te esquecer. Na madrugada, luz apagada, tudo o que eu vejo é você. Milhões de estrelas dentro do peito, onde amor não tem jeito. Na madrugada, luz apagada, tudo o que eu vejo é você. Milhões de estrelas dentro do peito, onde amor não tem jeito. Na madrugada, luz apagada, tudo o que eu vejo é você. Perguntaram pra mim, se ainda gosto dela. Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te beijo. Separando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos. Eu sou velha e ela é minha, e sempre queremos mais. Se me mandem embora, eu saio pra fora, ela chama pra trás. Entre tapas e beijos. Entre tapas e beijos, é óbvio, é desejo, é sonho, é ternura. Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras. E assim vou vivendo, sofrendo e querendo, esse amor doentinho. Mas se falto pra ela, meu mundo sem ela, também é vazio. Perguntaram pra mim, se ainda gosto dela. Responde, tenho ódio, e morro de amor por ela. Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te beijo. Separando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos. Eu sou velha e ela é minha, e sempre queremos mais. Se me mandem embora, eu saio pra fora, ela chama pra trás. Entre tapas e beijos, é óbvio, é desejo, é sonho, é ternura. Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras. E assim vou vivendo, sofrendo e querendo, esse amor doentinho. Mas se falto pra ela, meu mundo sem ela, também é vazio. Entre tapas e beijos, é óbvio, é desejo, é sonho, é ternura. Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras. E assim vou vivendo, sofrendo e querendo, esse amor doentinho. Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras. A noite bem-vindo, estrelas brilhando em nós. Te vejo sorrindo, e ouço a sua voz. Me perguntando, se eu te gosto assim, digo que sim, toda linda só pra mim. No meio da festa, tentam flertar você. Mas você me abraçar, dizendo que só me vê. Parece um sonho, vejo em seu olhar, tanta paixão. Tenho medo de acordar, esta noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez. Meu silêncio quer dizer, pra você mais uma vez, como eu te amo. As luzes se apagam, a festa acabou, sobre o banco do carro, fazemos amor. Maravilhosa. 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 Seu sorriso me diz, mais uma noite em que a gente foi feliz. Esta noite em que a gente foi feliz. Esta noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez. Meu silêncio quer dizer, meu silêncio quer dizer, pra você mais uma vez, como eu te amo. Mais uma noite em que a gente foi feliz. Mais uma noite em que a gente foi feliz. Então eu sou o homem mais feliz. Eu preciso falar sério com você Eu preciso lhe entregar a minha vida Eu preciso dar um jeito de te ver na minha frente Eu preciso ter mais tempo com você O meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção, sentir o teu calor Fazer de você minha vida, meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro E dê por favor uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja o dono do seu coração Se empende de vez, vem comigo Esqueça esse jeito bandido de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você O meu corpo necessita de você Quero ter essa emoção, sentir o teu calor Fazer de você minha vida, meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você Ah, eu quero conhecer você por dentro Preciso fazer do meu jeito amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você, amor com você O que mais me dói em noite sem luar Sou eu aqui sozinho, louco a te lembrar Olhando da janela, solidão da rua Bate o desespero, vem saudade sua Pertinho do céu, num baixo astral danado Neste apartamento eu louco, alucinado E o seu olhar que me deixou assim Louco apaixonado, tão fora de mim O gosto do seu beijo ainda em minha boca eu sinto Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão, virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar O seu corpo nu, no espelho, vem lançar demais As luzes da cidade olhando aqui de cima São manchas de saudade, netes na neblina Loucas fantasias, vem nesse apogeu Busca no meu corpo encontrar o seu Coração não bate, coração não bate, apanha no meu peito Porto de saudade eu choro, não tem jeito Quero estar contigo no seu apogeu E te falar de amor no toque dos meus dedos Lembrança de nós dois aqui nesses versões ficaram Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão, virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar O seu corpo nu, no espelho, no espelho, lembranças demais Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar O seu corpo nu, no espelho, no espelho, lembranças demais Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar O seu corpo nu, no espelho, lembranças demais Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir A nossa cama tá vazia Ela reclama noite e dia A falta de você aqui Eu não consigo entender Porque você foi embora Se errei, peço perdão O meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Iria voltar Pra apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir A nossa cama tá vazia Ela reclama noite e dia A falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu errei, peço perdão O meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse Se você sentisse o que eu sinto agora Iria voltar Pra apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Iria voltar Pra apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar A me machucar A me machucar Esta na roça é pra lá de bom O safoneiro é quem comanda o som A gente dança a moda sertaneja Tomando cerveja Comendo batom A meia noite nada é proibido Mulher casada troca de marido O engraçadinho apaga o lopeão E o amassamamão Fica mais divertido É um mexe, mexe Todo mundo apronta Faz o que dá conta É um beija, beija E nessa peleja Todo mundo tonto Eu que não sou santo Também tô no meio É um mexe, mexe Todo mundo apronta Faz o que dá conta É um beija, beija E nessa peleja Todo mundo tonto Eu que não sou santo Também tô no meio Esta na roça é pra lá de bom O safoneiro é quem comanda o som A gente dança a moda sertaneja Tomando cerveja E comendo batom A meia noite nada é proibido Mulher casada troca de marido O engraçadinho O engraçadinho apaga o lopeão E o amassamamão Fica mais divertido É um mexe, mexe Todo mundo apronta Faz o que dá conta É um beija, beija E nessa peleja Todo mundo tonto Eu que não sou santo Também tô no meio É um mexe, mexe Todo mundo apronta Faz o que dá conta É um beija, beija E nessa peleja Todo mundo tonto Eu que não sou santo Também tô no meio É um mexe, mexe Todo mundo apronta Faz o que dá conta É um beija, beija E nessa peleja Todo mundo tonto Eu que não sou santo Também tô no meio É um mexe, mexe Todo mundo apronta Faz o que dá conta É um beija, beija E nessa peleja Todo mundo tonto Eu que não sou santo Também tô no meio É um mexe, mexe Todo mundo apronta Faz o que dá conta É um beija, beija E nessa peleja Todo mundo tonto Eu que não sou santo Também tô no meio Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus E que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores nem vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o ateu me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Que apesar de tanto amor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Mas tenho que aceitar Que amores nem vão São aves de verão Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Seja assim Seja então feliz Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Seja então feliz Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração E só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Não olha assim, não Você linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Toda noite a mesma coisa Eu procura Eu procuro e você não quer Mas de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada 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 Já começou um novo dia, minha fantasia ficou na saudade Outra vez eu vou sofrer, sem carinho, sem você Outra noite estou perdido, eu passei batido e não amei você Me bate uma vontade louca de beijar sua boca e matar meus desejos Outra noite de castigo, sem tocar seu corpo, sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia, minha fantasia ficou na saudade Outra vez eu vou sofrer, sem carinho, sem você Outra noite estou perdido, eu passei batido e não amei você Me bate uma vontade louca de beijar sua boca e matar meus desejos Outra noite de castigo, sem tocar seu corpo, sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia, minha fantasia ficou na saudade Outra vez eu vou sofrer, sem carinho, sem você Outra noite estou perdido, eu passei batido e não amei você Me bate uma vontade louca de beijar sua boca e matar meus desejos Outra noite de castigo, sem tocar seu corpo, sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia, minha fantasia ficou na saudade Já começou um novo dia, minha fantasia ficou na saudade Você marcou demais, você me fez sonhar Busquei em outra boca o sabor do beijo seu Em outros braços percebi, o quanto nosso amor valeu Saiu da minha vida, levou a minha outra metade De tudo que passamos juntos, ficou pra mim só a saudade Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando, dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Saiu da minha vida, levou a minha outra metade De tudo que passamos juntos, ficou pra mim só a saudade Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando, dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando, dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando, dizendo te amo Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Pode até não dar em nada Minha vida segue o sol O horizonte dessa estrada Eu nem sei mesmo quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento me levar E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que num caminho Num atalho Num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar Um toque no destino Um brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar Não vou deixar De ser um sonhador Mas sim vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor E onde o vento me levar E onde o vento me levar Vou deixar Vou abrir meu coração Vou abrir meu coração Pode ser que num caminho Num atalho Num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar E vou achar Um toque no destino Um brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sim vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor A CIDADE NO BRASIL E eu aqui, nesta solidão Fecho a janela, abri o nosso quarto E eu aqui, sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade, esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa banhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai probeijar, vai cair Um temporal de amor Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade, esse meu desejo Vê se não demora muito Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Quando você chegar Tira essa roupa banhada Quero ser a toalha E o seu cobertor E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai probeijar, vai cair Temporal de amor Quando você chegar Tira essa roupa banhada Quero ser a toalha E o seu cobertor E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai probeijar, vai cair Temporal de amor 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 Porque, sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa notinha De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos meios Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Vai saudade Diz se toca A minha solidão Por ela Pra valer o meu fim Só você que me ilumina Meu pequeno talismã E joga fora E joga fora nossos medos Faz saudade Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Faz saudade Vê se toca Diz pra ela 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 Amém. Todo dia do meu quarto, eu a vejo mais bonita, se arruma e se brinta, e sai. Faz um dia de sufoco, eu na rua quase louco, pensando nela. E na cabeça a sua imagem, no meu peito a vontade, de ser o homem dela. Eu de volta do trabalho, vou de novo pro meu quarto, vou te amar na minha janela. Solidão, quando a luz se apaga, eu de novo em casa, morrendo de amor por ela. Solidão, em minha alma extravasa, não suporto a vontade, de fazer amor com ela. Solidão, em minha alma extravasa, não suporto a vontade, de fazer amor com ela. Todo dia do meu quarto, eu a vejo mais bonita, se arruma e se brinta, e sai. Faz um dia de sufoco, eu na rua quase louco, pensando nela. Na cabeça a sua imagem, no meu peito a vontade, de ser o homem dela. Eu de volta do trabalho, vou de novo pro meu quarto, vou te amar na minha janela. Solidão, quando a luz se apaga, eu de novo em casa, morrendo de amor por ela. Solidão, em minha alma extravasa, não suporto a vontade, de fazer amor com ela. Solidão, em minha alma extravasa, não suporto a vontade, de fazer amor com ela. Solidão, em minha alma extravasa, não suporto a vontade, de fazer amor com ela. É lá, só me dá É noite, o carro está rugindo, parecendo fera Voando baixo em Campinas, na Via Anhanguera Já estou vendo ao longe a linda e doce ribeirão Toda iluminada, feito um céu no chão Na noite azulada de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Grudada como paz na estrada, os pneus no chão Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás Em Tuviara entrando em Goiás Quase que eu decolo, fui num avião Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barba, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Esses olhos relucentes que eu busco agora Se me chamam com desejo pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Feito um asteroide na escuridão O motor do carro parece que chora O sol agora está nascendo, está chegando o dia Mas sei que valeu a pena tanta correria Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro desse carro pela rodovia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barba, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barba, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barba, então eu voltei Ei, Goiânia Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Não chore por ele Não, não liga pra ele Eu há muito tempo Eu há muito tempo te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Vamos pegar o primeiro avião Ele Não, não liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Ele Pensa em mim